Com o lançamento de Assassin's Creed Origins, e sim, eu tô amando o jogo! Você deve saber que a Ubisoft já cria muito com essa série, lançando jogos anuais praticamente iguaizinhos. E teve até esse filme no meio. Dito isso, nada maior do que reunir todos esses 455 jogos da série, comentar por aqui, os 5 piores jogos de Assassin's Creed. Jogos para celular uma vez não eram tão legais como são hoje. E eu lembro de quando o primeiro Assassin's Creed lançou, eu gastei tanto que eu fui seco procurar por mais. E me deparei com um jogo de celular. Me lembro muito de ter jogado aquela porcaria de God of War para Simeon Mobile. E pensei, né, esse tal de Altair Chronicles não vai ser tão ruim. Altair Chronicles tenta transmitir para os controles de celular o que é um assassino furtivo, mas falha miseravelmente. Além da história ser o spin-off do primeiro jogo, onde Altair busca por um tal de cálice, algo que ninguém liga. Mas como eu me emocionei com o primeiro game, queria de qualquer maneira ver aquele ambiente de novo. Aquela grandiosidade dos mapas, da trama e dos templários. Temp... Templars... Simeon Mobile! Eu que esperei demais. O jogo tem ambientes pequeninhos, missões repetitivas e maçantes. Para piorar, os controles do jogo são horríveis. Sorte que esse jogo não ficou tão conhecido assim após a série ser reconhecida como o lançamento do segundo game. Ok, vamos falar da série principal, certo? Assassin's Creed 3 logo na sua cara. Eu lembro do hype que foi, propagandas do Brasil, até a minha namorada da época estava emocionada com isso. Porque o jogo seria lançado totalmente em português, com legendas e dublagem. Até teria uma cena do Brasil! Até que eu comprei o jogo. Que personagem sem graça esse Connor, né? Mas isso eu até entendo, porque eu me divertia jogando com ele e escalando a arvorezinha no meio do mato. A história americana é muito legal. Hamilton tá aí provando isso. Mas eles conseguiram deixar ela chata e... Devagar e... O maior problema pra mim, a jogabilidade. Assim era conhecido pelas suas ações furtivas. E o terceiro jogo prometia uma revolução dessas mecânicas. Mas acabou não dando nada certo. Pois tiraram o botão de ação. Volta e meia, Connor subia a parede sozinho. Ou corria sozinho, dependendo da força que você segurava o botão. Nos jogos anteriores, para o personagem escalar era necessário segurar um botão e apertar o outro. Tudo bem, assim, sem apertar parece até melhor. Mas o problema é que ele não fazia isso de forma otimizada. E deu no que deu. Várias missões de furtividade, ou de seguir personagens, ou de ouvir personagens. O cara se cagava, porque sempre corria a mais ou dava alguma coisa. Ah sim, e que jogo demorado, hein? Não vamos esquecer da parte do Brasil. Que a gente saiu do metrô direto para uma arena de UFC. Você sabe onde é que fica isso? Porque, por favor, me indica. Eu não sei. Eu queria conhecer esse lugar. É mentira, esse lugar não existe. Bloodlights foi outro jogo que eu fui seco achando que ia me emocionar no PSB. Meu grande console portátil da Sonic, bem, durou mais que o Zumbi Vita. Bloodlines é também um spin-off do primeiro game da série, onde controlamos alta era em busca de uma... Sei lá, ninguém liga. O lance da época era que chamava a atenção por ser um assassino no portátil. A mesma coisa era o problema lá do celular. Pois o PSP apenas reduziu o clímax do jogo principal e tudo ficou mais simples. Tudo era menor e pior que o primeiro jogo. E isso fez com que pela primeira vez eu tivesse largado um jogo da série e não terminei ele. Sim, eu terminei o jogo de C-Mobile. Então vocês imaginem. Quando é 13 de 2000 e sei lá o que apareceu com o trailer de Assassin's Creed Unity e a promessa de que o jogo seria inovador, teria novas mecânicas, modelos de habilidades, estilos de luta, novos personagens e finalmente seria o primeiro Assassin's Creed para a geração atual, a galera pirou. Some isso ao fato do jogo se passar na França. Pô, a Ubisoft é francesa. Pelo menos na história do país deles, eles não vão fazer merda, né? Errou feio. O jogo até que era legal. O problema foi a quantidade enorme de bugs e erros que eles sofriam. Não, não, beleza. Eu entendo o jogo não ser otimizado e ter esses bugs cabulosos de terror. Mas o problema é que todo jogo se tornou uma chatice. A história? Lixo. Personagens? Que carisma são esses? Olha isso, olha isso. E eu sei, todo mundo estava no hype e acabou se decepcionando. Atenção, para o primeiro lugar eu sei que você vai dar um dislike legal, mas... Qual é a revelação de Assassin's Creed Revelations? Olha, que joguinho mequetrefe, hein? Depois da belezura de Assassin's Creed 2 e da perfeição de Brotherhood... Ah, eu chorei quando eu vi isso. Me lançaram o jogo da Constantinopla, o que parecia maravilhoso devido a esse trailer magnífico. E eu vi e revi mais de 100 vezes esse trailer. É sério. É bem sério isso. Mas não bastasse o jogo não explicar nada e não revelar nada. A revelação mesmo só vem no terceiro jogo. O jogo é ruim, demorado e chato. Não engrena, não começa bem e desanda completamente. O pior de tudo é que a trilogia do Ezio, que aqui deveria ser fechada com chave de ouro, foi fechada com chave de cor. Também, após isso fizeram uma animação de 15 minutos mal feita pra caralho, onde o Ezio tá velho. Eu fiquei tão triste e eu chorei tão escondido no chuveiro, mas não me dei por vencido. Zerei o jogo pra ver até onde essa brinaderia. E até comprei o DLC. Subject. O cara que vemos falando desde o primeiro jogo, caralho. Eles vão explicar o que esse cara tá fazendo aí. E de repente, é isso. Uma chatice em primeira pessoa sobre quadrados e polígonos e... E não tem nada demais pra fazer aqui. E não explicam nada também. O choro é livre. E Assassin's Creed Revelations é pra mim o pior e mais desgracente do jogo de toda a série. Por estragar o melhor personagem de toda a franquia. Ok, ok. Vocês podem me banir do YouTube. Mas calma, vou fazer um vídeo falando sim de Assassin's Creed Origins. Mas mais adiante, porque eu estou ainda jogando ele. Então, aproveite para ver e rever esse vídeo. E nunca jogarem esses jogos citados, beleza? Comente aí o seu jogo preferido, o seu pior jogo e tudo mais. Agora, deixa eu voltar aqui pro Egito rapidinho. Oh sim, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você quer ajudar o canal e ter o seu nome no final dos vídeos, por favor, clique no link da descrição. Se não puder, tudo bem. Apenas curta o vídeo, divulgue para a sua turma. Inscreva-se para receber todos os vídeos e me siga nas redes sociais.